Vamos trabalhar agora, vamos abrir o track, e para isso vamos criar uma unboxing, um viewport, da mesma maneira que eu estou fazendo, vocês devem fazer. Crie uma esfera, e agora vamos criar uma animação para essa esfera, set, thread, quadro zero, e leve a esfera para trás da parede. Vá para o quadro 100, selecione a esfera, marque auto-guia, pressione N no seu teclado, mova a esfera para a frente do quadro. Agora vamos em Graph Editors, Track View, Use Editor. Maximilize a janela, selecione a esfera, vá em Track Visibility, Track e clique em Edge. Agora vamos em Track, em Key, primeiro vamos selecionar, agora, a nossa pista de visibilidade. Selecione a esfera de visibilidade. Vai em Key, em Edge Key. Crie um quadro, no frame 0, outro no frame 30, outro no frame 70, e outro no frame 100. Agora, clique no frame 30 com o direito. Nos valores, coloque a visibilidade em, vírgula 3. No quadro 7, coloque a visibilidade em, vírgula. E no quadro 100, torne a visibilidade em, vírgula. E chame os valores 0, feche o Track View. Maximize a janela de visualização perspectiva, para visualizarmos a animação da esfera, tornando-se invisível, na animação. Para que Track View funcione corretamente, lembre-se que você deve selecionar a esfera, ver em Graph Editors, Track View Cube Editor, e selecionar a Sphere, para você ter a possibilidade de ver em Track, o Visible Track e poder adicionar a faixa de visibilidade. Espero que tenha contribuído por assistir. Leica de xaios! Paraná! Paz! 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 Paz!